No lago azul a deslizar A um cisne feito de luar O cisne agora vai morrer Seu canto triste quer dizer Lago azul vou dizer-te adeus Vou te recordar seja onde for Lago azul que não estou no céu Sempre é murmurar Quem se não amor vou dizer-te adeus O lago agora adormeceu E o branco cisne já morreu O meu sonho é um cisne E a cantar Lago azul do meu coração Vai morrer Longe do calor Eu não vejo o céu Que já me aqueceu Quando eu disse Adeus O meu sonho é um cisne A cantar Na noite Que triste Sem voar O meu sonho é um cisne A cantar O meu sonho é um cisne E assim